Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão meu povo? Eu estou bem, graças a Deus, hoje é terça-feira, vídeo de usados da semana, vídeo que eu mostro aqui os perfumes, os body splash, os hidratantes, tudo que eu usei de cosméticos da semana passada, tá bom? E hoje tem bastante novidade pra me mostrar pra vocês aqui, eu sou muito feliz com essas novidades aqui, são coisas que eu nunca mostrei aqui pra vocês, tá bom? Eu encontrei um álcool em gel, quero começar por um álcool em gel, gente, que eu fiquei assim, encantada, eu passei ele agora nas minhas mãos aqui, ele hidrata, tem um cheiro maravilhoso, que é o Giovanna Baby, gente, ele tem umas esferas aqui dentro, tá vendo? É umas esferas aqui, é, que tem o cheirinho e é hidratante, gente, eu amei, eu amei esse álcool em gel, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês aqui, esse aqui é de 500ml, aqui ó, Esferas hidratantes com vitamina, gel Giovanna Baby, é o cheirinho do clássico, tem o cheirinho do Giovanna Baby, vocês sabem que eu sou fissurada, sou apaixonada pelo cheirinho do Giovanna Baby, E eu amei esse álcool em gel, eu comprei o grande e comprei esse de 60ml pra carregar na bolsa, aí vai acabando, eu vou colocando aqui dentro, tá? Tipo de um refiozinho, gente, eu super indico pra vocês esse gel, porque a gente tá usando bastante álcool em gel e acaba aqui ressecando as mãos, a mão fica macia, gente, fica macia e cheirosa, Aquele cheirinho suave do Giovanna Baby clássico, cheirinho clássico, eu amei demais esse álcool em gel, agora dá até vontade de ficar usando o álcool em gel mais vezes aí durante o dia, tá bom? Eu sempre carrego esse pequenininho na bolsa e esse aqui eu tô deixando em casa, todo mundo aqui de casa amou esse álcool em gel, amou, amou, eu fiquei apaixonada quando eu vi que eu senti o cheirinho, gente, fiquei apaixonada. Pros cabelos, eu usei a mesma da semana passada, que é esse aqui, que é o da Eudora, já mostrei pra vocês, esse instante frutas vermelhas e ceramidas, eu tô usando esse shampoo e esse condicionador aqui da Eudora, uma massa, né, gente, porque meu cabelo, vocês sabem que eu fiz bem recente as luzes, bastante gente tá me perguntando, Thaís, você relaxou o cabelo, você tá em transição? Porque tem bastante gente nova chegando, não, gente, eu não estou na transição, eu passei pela transição há oito anos atrás, já tem um tempão, não estou em transição não, é que eu fiz luzes e ele fica meio assim mesmo, desengonçado, os carros ficam desengonçados, mas volta, eu tô usando também da Eudora, essa máscara de regeneração extrema, gente, eu gosto muito dessa máscara, eu já usei uns três potes, essa aqui, tá bom? Lembrando que a nossa parceira de Natura, Eudora Avon e Avatin é a Vera Bento, tá bom, gente? Eu sempre deixo todos os parceiros aqui do canal fixados no primeiro comentário e no box de informações também, nós temos cupons novos, tanto na Natura quanto no Avon, tá bom? Então, olha aí, tá vendo? Regeneração extrema, esse do pote preto, Ciage, da Eudora, é sabonete íntimo, Dermacid, aquele velho de guerra, velho de guerra, e vocês sabem que eu gosto bastante, eu tô intercalando ele, eu não peguei, mas eu tô intercalando ele e um do Avon, tá? Que semana passada eu mostrei pra vocês o do Avon, eu tô intercalando esses dois aqui. Algo que eu... Ah, deixa eu mostrar primeiro o creme de pentear. Gente, essa aqui é uma linha nova da seda, que é a seda com a Gabi Oliveira. Eu não conheço essa Gabi Oliveira, mas eu vou puxar depois pra mim ver, ela faz vídeos de cabelo, eu acho, aqui no YouTube, mas eu não conheço ela, mas eu quero conhecer porque eu gostei tanto dessa linha, que agora é o Crespo Force. Eles mudaram, esse marronzinho aqui, esse seda marronzinho, ele não tinha parceria com nenhuma blogueira, nada. Agora ele veio, ele ficou um tempão, eu não encontrava mais esse seda aqui, só em mercados que tinha estoque, ele ficou um tempão ali sem repor, eu até perguntava nos mercados, eles falavam que não estavam vindo, mas é porque eles estavam mudando, a seda tava mudando, e mudou também a consistência, ele tá um pouco mais grossinho, esse aqui, do marrom, as cacheadas já conhecem esse produto aqui, ele tá mais consistente. Gente, eu amei o resultado que deu no meu cabelo, gostei demais, não peça meu cabelo, ele tem óleo de marula e manteiga de karité, que é com seda com Gabi Oliveira, tá vendo? Eles agora são novos, é uma nova fórmula aí, tá bom? Eu estou usando, e vou voltar lá e vou comprar o condicionador, porque eu comprei só o creme de pentear pra mim testar, mas eu vou voltar lá onde eu comprei e vou comprar o condicionador e o shampoo dessa linha da seda com Gabi Oliveira, porque eu gostei demais. Um produto que eu estou usando, eu nunca mostrei aqui pra vocês, mas eu sempre faço um banho de óleo no meu cabelo, e eu uso essa marca aqui, ó, Copra, tá bom, gente? Eu comprei esse saquinho aqui, eu sempre compro o pote de vidro, mas ele é ruim, sabe? Pra ficar pegando, tem que retirar um pouquinho a parte pra poder passar no cabelo. Então, eu sempre compro essa marca e agora aqui na minha cidade chegou esse de 100ml aqui, ó, que é só abrir aqui e ir despejando nas mãos. Como que você usa, Thaís, esse óleo, eu compro. Eu uso com o meu cabelo sujo, né? Ele tá sujo lá, tem um ou dois dias que eu não lavo. Eu pego, vou passando na mão, vou repartindo mechas no meu cabelo e vou passando. Gente, ele dá, assim, ele traz um brilho pro cabelo, deixa o cabelo macio, passo, tem pessoas que passam e deixam de um dia pro outro. Eu já fiz isso, meu cabelo virou uma palha, porque tudo tem um limite, né, gente? Assim, quando você pega um condicionador, que lá tá escrito assim, ó, usar com a máscara, com uma touca por 10 minutos. Não deixe mais de 15, 20 minutos no seu cabelo. Às vezes você fala assim, ah, eu vou deixar uma hora, tá pedindo pra deixar 10 minutos, eu vou deixar uma hora, que é pra ter um resultado melhor. Gente, pode ter um efeito rebote e é muito sério isso, é muito verdadeiro. O óleo, se eu deixar de um dia pro outro no meu cabelo, o óleo no meu cabelo, porque aí eu encharco o meu cabelo mesmo, aí eu faço um coque e deixo preso, eu deixo no máximo 3 horas, não passa de 3 horas. Tem pessoas que passam e deixam de um dia pro outro e dá super certo. Eu já fiz isso, meu cabelo ficou parecendo uma palha. Deu efeito reverso. Em vez dele trazer brilho, maciez, ele ressecou o meu cabelo. Então assim, tome cuidado, muito cuidado. Às vezes você usa um produto que lá tá escrito assim, ó, deixa. Só que isso aqui não é pro cabelo, né? Nós passamos, mas é um óleo comestível aí pra você fazer comida. É um óleo, gente, que tem mil e uma utilidade isso aqui. Mil e uma utilidade. Pra passar no rosto, tirar maquiagem, fazer alimentos, temperar, fazer um arroz. É pra tudo, óleo de coco. E esse aqui, ele é prensado a frio. Então ele é o melhor, tá bom? Pra ser usado aí nos cabelos. E eu usei, eu fiz um banho de óleo no meu cabelo, gente. Dá super certo pra mim. Só que eu não passo de um dia pro outro. Eu fico no máximo 3 horas, senão dá aquele efeito rebote. Fica pior do que o cantante. Fica pior do que tava. No rosto, um produto novo que saiu. Eu fiquei apaixonada. Eu estou apaixonada por esse produto, que é da Nivea. Hidratante em gel. É 100% livre de óleo, que tem ácido hialurônico e pepino. Gente, a minha pele é oleosa. Eu estou amando esse produto. Olha como que ele é. Tá vendo? Ele é um... Parece aquele gel de passar no cabelo. Tem um cheirinho muito refrescante. Que lembra o pepino. Eu amei esse produto. E outra coisa, dá pra você usar antes da maquiagem. Ele faz a maquiagem, segura mais a maquiagem. Eu estou usando desde quando eu comprei. Eu já estou usando já, tem quase uma semana. E eu não vou parar. Não quero mais deixar de ter esse produto. Ele é novo, tá bom? Aqui, 100% livre de óleo. Hidratante em gel. Facial. Sensação não oleosa. Hidrata por 24 horas. Não deixa brilho. Para a pele oleosa. Para uma pele com aparência radiante e saudável. Prolonga o efeito da maquiagem na pele. Gente, olha quanta coisa. E ele deixa a pele. Dá um efeito parecendo lift, sabe? Na hora que você passa ele fazendo aquela massagem. Fica parecendo... Dá um efeito lift, assim, ó. Ai, eu amei. Eu amei. A gente passa nos 30. Tudo que dá uma subida, a gente ama. Aqui, tá bom, gente? Estou usando e estou amando este produto. O sabonete... Chegou para mim uma caixa de sabonete. Essa aqui é de macadâmia, da Natura. Gente, eu amo os sabonetes da Natura. A semana passada eu mostrei para vocês um de alecrim. De salve alecrim, né? Que eu estava usando. E essa semana aqui eu abri uma caixa. Não acabou aquela caixa ainda. Estou intercalando, tá? Esse aqui é o de macadâmia. Vamos passar para os hidratantes agora? Gente, eu usei... Essa semana eu caí nos perfumes doces. Assim, vocês vão ver muito perfumes doces aqui. Porque me deu saudade, me deu vontade. Aí eu comecei a usar os doces aqui, tá bom? Eu usei esse hidratante de Leite Delight. Que é esse da Vaquinha. Esse não parece com o Body Splash, tá? O cheiro do Body Splash é um. E o cheiro do... O creme que tem o cheiro do Body Splash é aquele de pote. Esse aqui não tem. Ele tem o cheiro de chocolate branco derretido. Eu amo. O meu já está, assim, para baixo da metade. Eu amo esse produto aqui, gente. E eu uso muito, muito hidratante. Usei meu queridinho dos últimos tempos aí, que é o Seve Amêndoas e Flor de Ameixa. Gente, que coisa deliciosa. Que cheiro de vinho que isso aqui tem. Eu amei. Já fiz vídeo para vocês de um hidratante e vários perfumes. Como que dá para você estar combinando. Que perfumes que você consegue combinar com esse hidratante maravilhoso que tem lá no site. Use o nosso cupom COMPRE. Eu vou deixar o link aqui. É só você clicar no link da Natura, da Vera Bento. Você é direcionado direto para lá. Você faz as suas compras e coloca o cupom de desconto que eu vou deixar também aqui, tá bom? Para vocês terem mais desconto. Fora aqueles descontos que já tem lá na revista. Seve, gente. Isso aqui é maravilhoso. A hidratação do Seve é... É do Seve... É dos hidratantes do Seve é mara. E esse cheiro aqui me conquistou. Gente, é um cheiro de uva. Maravilhoso. Um cheiro que se você não quiser passar o perfume e vir com ele. Ele vai te deixar cheirosa por umas duas horas. Ele vai exalar por umas duas horas. O meu já está por aqui assim, ó. De tanto que eu estou usando esse produto aqui. Um que eu também usei essa semana foi o Criscadrama. Gente, esse de potinho aqui. Meu Deus do céu. Como que eu amo. Como que eu amo. O meu já está lá acabando. Mas eu tenho um refil. Um refil não. Eu tenho um em stock. Mais outro desse aqui. Que ele vem nos kits de Natal de 2019 para 2020. E eu comprei dois kits desse, tá bom? Um hidratante que eu usei também é o Luna. Esse Luna de bisnaga. O meu está acabando. Está aqui assim, ó. Então eu estou usando ele. Gente, é um hidratante que... Uma vez eu viajei. Antes dessa pandemia toda. Foi em dezembro. Em dezembro, no Natal. Eu viajei. Estava com uma amiga minha. Viajei com uma amiga minha. A gente ficou no apartamento. Eu acabei de tomar um banho. Passei só ele. A gente não ia sair aquela noite. Era bem comecinho de noite. Eu estava em banho. E fui lá na sala assistir com eles, assim. E essa minha amiga, o filho dela, estava assistindo. A gente estava assistindo Netflix. Eles estavam assistindo Netflix. E eu cheguei lá para me juntar a eles e assistir. Ela falou, gente, que perfume você passou? Eu falei, é um hidratante. Ela me fez pegar o hidratante para mostrar para ela que hidratante que era. E eu estava usando... Eu nunca vou me esquecer dessa história. Eu estava usando este Luna de bisnaga. Gente, na minha perna eu já falei em outros vídeos para vocês. Na minha pele, até o hidratante do Luna funciona como perfume. Ele fixa. Tem pessoas que vêm e falam, Thaís, o Luna tradicional não fixa em mim. O Luna tradicional não tem performance em mim. Gente, eu super entendo e respeito. E acredito. Porque pele é bicho doido. Pele é bicho maluco. O que funciona aqui, às vezes, não funciona para você. Aí, o que funciona para você, às vezes, não funciona para mim. É só uma base mesmo que a gente vem aqui e fala para vocês o que funciona e tal. Mas não dá para levar. Isso não é regra, tá bom? E esse hidratante Luna, eu nunca vou me esquecer. A minha amiga perguntou, Thaís, que perfume você está usando? Eu estava usando só, só esse hidratante aqui, gente. Ele tem um cheiro maravilhoso em mim. Ele super projeta até o hidratante. Outro hidratante, gente, que ele já está por aqui, ó. É esse novo, o Ai de Rosé, da Marrogani. É um lançamento da Marrogani aí. E esse cheiro lembra muito o Idolo, de Lancome. Gente, esse hidratante, ele combina com tantos perfumes que eu tenho na minha coleção. Eu uso de base ele para muitos, mas muitos perfumes que eu tenho aqui. Por isso que vocês sempre estão vendo aqui no meu Usados da Semana. E esse frasco já está por aqui assim, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, eu estou amando usar. Eu gosto de pegar um produto e usar ele bastante. E nós temos parceria com a Fabiana, da Marrogani, tá bom, gente? Ela tem a pronta entrega. Esse hidratante, o perfume, ela tem vários perfumes à pronta entrega. E está tendo desconto. Se você falar que você veio pelo vídeo aqui que você assistiu, você vai receber desconto na perfumaria com a Fabiana. Eu vou deixar também o contato dela aqui embaixo para vocês, tá bom? O WhatsApp dela e o Instagram todinho para vocês aqui embaixo. Acabou o hidratante. Bora entrar nos perfumes, gente. Eu usei, falei para vocês que eu senti saudade daqueles perfumes mais docinhos essa semana, né? Eu usei o Coffee Dew. Eu amo esse cheiro. Eu amo esse cheiro. Eu usei ele essa semana que passou duas vezes. Gente, é muito gostoso. É muito delicioso. Se você não conhece ainda o Coffee Dew, eu acho que você conhece, assim. Todo mundo aí conhece esse perfume. Se você não conhece esse perfume, você precisa. Vai dar uma volta lá na loja O Boticário e sinta esse cheiro. Gente, esse cheiro é maravilhoso. Isso aqui é um perfume arrasador. Eu gosto muito. Eu tenho uma performance maravilhosa na minha pele. Fixa bem, exala bem. Coffee Dew. Usei ele essa semana duas vezes. Usei de dia e usei para dormir. Porque esse cheiro, ele traz um conforto, sabe? Ele é muito gostoso. Usei meu queridinho, que eu nunca mais tinha usado aqui. Nunca mais tinha mostrado para vocês. Senti saudade essa semana. Gente, o Imense, ele é um perfume que eu sou apaixonada. Ele vai na vibe do Good Girl, da Carolina Herrera. Porém, ele é, gente, é delicioso. Esse perfume, ele é delicioso. Usou muitas pessoas, porque eu mostrava ele em quase todos os vídeos aí uns meses para trás, que eu estava usando bastante. Ele foi lançado, olha como que eu gosto. Ele foi lançado no final de 2019. Nós estamos no final de 2020. Tem um ano aí, praticamente, que ele foi lançado. Eu estou no meu segundo frasco. Eu já usei um frasco inteiro dentro de um ano. E olha que, gente, que eu tenho muitos perfumes, hein? Muitos perfumes. Dentro de um ano, eu usei um frasco todo desse. E olha a quantia que está aqui embaixo desse aqui. Eu amo esse perfume. É um Carolina Herrera que dá para você usar. Só que não brinque. Não ache que ele é fraco. Ele não é. Mas dá para você usar de dia. Dá para você usar à noite. Dá para você usar no dia quente. Esse perfume é apaixonante, gente. Ele é apaixonante. Thaís, mas eu estou enjoada do Good Girl. Não, mas esse aqui, ele tem um quê diferente? Ele é, sim. É nítido. Quando você sente ele, você sabe que ele foi inspirado no Good Girl. Só que ele tem um negócio diferente. Ele tem... Gente, esse perfume, e eu tenho backup já guardado. Porque eu morro da merda da Dona Eudora descontinuar. Porque a Dona Eudora descontinua tudo. Olha aí, imenso. Amo esse perfume. Um da Jequiti que eu usei foi o Ana Furtado. Ai, produção. Corta aí, produção. A produção, no caso, sou eu mesma. Só que a produção não sabe editar vídeo. Gente, é Ana Furtado tradicional. Estou no meu segundo frasco também. É um perfume chifre. Maravilhoso. Quem que não conhece? Eu acho que vocês conhecem. Se você não conhece, você precisa conhecer. Ai, tá aí, vou ter o preconceito. Não sei, Jequiti, para com isso. Já falei isso pra vocês. Todas as pessoas. Eu não me lembro de nunca ter lido um comentário falando que comprou e não gostou desse perfume. Gente, eu não me lembro. Se teve, eu não me lembro. Sério mesmo. Todas as pessoas que eu conheço, que conhecem esse perfume aqui, Ana Furtado tradicional. As pessoas se apaixonam por esse perfume. Porque ele é muito bom. Deixa eu falar aqui pra vocês. Teve alguns vídeos pra trás, bem recente, que eu falei do La Fleur pra vocês. Que o meu tava acabando, tal. Que eu tinha encomendado. E que a dona Marrogani, ela reformulou o frasco. E eu falei aí pra vocês que assim que eu conseguisse, eu já tinha encomendado o frasco com a Fabiana. E eu comentei pra vocês que assim que eu conseguisse, que chegasse aqui pra mim, eu ia falar pra vocês se eles tinham mudado alguma coisa. O frasco chegou, gente. Esse é o antigo frasco. Ele também vinha com essa negocinha aqui, esse lacinho. Mas eu perdi, gente. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. Olha isso. Continua a mesma volumetria. São de 100ml, né? Por mais que esse aqui seja menor, mas ele é quadrado. É... Continua. Eles mudaram. E eu posso afirmar pra vocês. Eu amo esse perfume. Eu sou apaixonada por ele. Nós temos resenha aqui. Eu já fiz... É... Resenha é bem recente que ele estava no meio também. Eu posso afirmar pra vocês. Ele tá a mesma fragrância, a mesma potência, a mesma fixação, as mesmas notas. Eu não vi diferença nenhuma. É... A Mahogany, por mais que ela reformule os frascos, de todos que eles já reformularam os frascos, e eu comprei novamente, nunca eles mudaram a fórmula, tá, gente? Eles têm... Graças a Deus que eles têm isso. Então, assim, ó... Esse é o antigo frasco. Agora tá vindo nesse frasco aqui, tá vendo? E eles continuam o mesmo. Posso afirmar pra vocês, tá? Continua o mesmo. Thaís, mas tem aqui um restinho. Por que você comprou? Porque eu amo porque eu sou apaixonada. Porque eu sou muito apaixonada e eu sou bitolada. Eu sou bitolada, gente. Às vezes eu falo... Gente, o meu perfume tá acabando. Será que eles vão retirar? Porque, assim, parece ser uma coisa. Quando o seu perfume tá acabando, você vai comprar outro. Já saiu de li. Aí eu já encomentei com a Fabiana. A Fabiana já pediu pra mim. Já chegou, já provei, já usei. E vi que eles estão iguais, tá? Eles estão iguais. Não tem, não precisa ter medo aí pra comprar, não, tá bom? Eu usei um da Parfum, que é o Cacilifan. Gente, o Cacilifan, eu não gosto de usar esse perfume de dia. Não gosto. Ele me sufoca. Ele é um perfume forte. Então, eu uso ele à noite. Eu usei ele um dia à noite. Eu recebo muito elogio com o Cacilifan. O nome vem aqui, tá vendo, ó? Nós temos cupom de desconto lá na Parfum, tá bom, gente? E tá tendo black. Tá tendo coisas na promoção. Corre lá. Use nosso cupom, gente. Use nosso cupom pra vocês terem mais desconto. Outro dia, eu vi um vídeo da Lídia Paína. Eu sigo ela. E eu vi um vídeo dela. E ela comentou uma coisa que eu falei, gente, será que as pessoas pensam isso? Ela falou assim, gente, o cupom, eu não ganho nada. A gente não ganha nada em cima do cupom. Porque tem gente que fala que não vai usar o cupom, porque a gente fica falando de cupom, porque a gente ganha em cada cupom que é vendido lá dentro do site. Gente, pelo amor de Deus, se vocês pensam isso, meu Deus do céu, a gente não recebe nada? O cupom é uma forma que a fábrica, que a loja, que a empresa, no caso aqui a Parfum, faz pra facilitar pra vocês, pra baratizar pra vocês. A gente não ganha nada. Nós que falamos aqui de cupom. Aí eu vi a Lídia Paina falando, aí me acendeu uma luz, eu falei, será que elas pensam isso? Que a gente fala de cupom? E a gente tá ganhando alguma coisa em cima dos cupons? Gente, eu falo sério aqui pra vocês. Aí eu falei, eu vou comentar isso em qualquer vídeo. Já tem uns dias que eu assisti o vídeo da Lídia, e ela falou isso. Eu falei, gente, eu preciso falar isso. Porque se você... Gente, a gente não ganha nada. Eu não ganho nada. Eu vou falar por mim, eu não ganho nada. E a Lídia falou lá que não ganha. Eu também não ganho nada de cupom. Quanto mais cupom eu vender, mais eu vou... Gente, isso não existe, tá? Sério, por Deus mesmo, isso não existe. A empresa fala pra gente, a gente criou um cupom com seu nome e você divulga. Mas não tem nada de que a gente não ganha nada. A gente não ganha um centavo por cupom vendido, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Só esclarecendo mesmo, porque eu fiquei na minha cabeça, eu falei, xerra, que elas acham aqui. Eu falei, eu vou comentar isso também. Tá bom, gente? Então, não, a gente não ganha por cupom, não. É só pra ajudar vocês mesmo aí na compra, tá? Então, aqui, ó. Esse Castile Fã, eu usei da... Eu gosto muito. Essa aqui é uma versão de 50ml. Eles têm de 15, 50 e de 100. Gente, os perfumes da Parfum são maravilhosos. Eu tenho, assim, bastante perfumes deles. Eu tenho mais de 10, eu acho, perfumes deles. Eles são maravilhosos. Tá tendo Black Friday. Então, se você quiser ir lá, comprar, use nosso cupom, que é NACATO, tá bom? Tudo maiúsculo. Eu sempre deixo aqui, no box de informações pra vocês. Usei um também da Valentino Viegas, que, gente, não tem jeito. Ou eu uso da Valentino, ou eu uso da Parfum, ou eu uso da Nuance. Mas, pelo menos um dia na semana, eu tenho que usar algum inspirado do Delinas de Parfums de Marli. Gente, porque esse perfume é maravilhoso. Eu não vou me cansar de falar aqui pra vocês que eu amo esse perfume. Eu amo os perfumes inspirados no Delinas de Parfum. E o da Valentino Viegas é o Delina que dá pra você usar de dia. Que dá pra você usar ele de dia. Ele é delicado, mas ele é potente, gente. Ele só é um pouco menos incensado que o da Nuance, tá bom? Então, se você teve dificuldade em se adaptar com o da Nuance, porque o da Nuance é muito incensado, tem a nota de lixia muito, muito, muito pra frente ali, você vai se adaptar. Olha o tanto que tá usado. Você vai gostar do Valentine, que é o da Valentino Viegas. Esse frasco meu, olha como que é bonito o frasco deles. É de 100ml esse aqui, gente. É delicioso. Eu amo esse perfume. E agora, a Nuance lançou o exclusivo. Foi o Delina exclusivo? Acho que foi o exclusivo. E tá pra chegar pra mim, e eu vou resenhar pra vocês, tá bom? Eu sei que eu vou amar, porque se lembra o Delina, eu vou amar. Então, aqui, ó, Valentine da Valentino Viegas, que é um similar, um contratipo aí, do Delina de perfumes de Marli. E a gente tem cupom de desconto também. Eu vou deixar aqui também pra vocês. Uma novidade que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Crisca Drama Del Colônia. Eu já mostrei pra vocês que eu usei o perfume? Mostrei? Ah, não. Gente, hoje eu estou usando o perfume Crisca Drama. Olha isso aqui, gente. Gente, a Natura fez o Del Corporal do Crisca. Eu amei? Não, eu não amei. Eu adorei isso, gente. Eu amo esse perfume. Ele não é bobinho. Eu quero fazer resenha pra vocês dessa linha Crisca. E quando eu fizer essa resenha, eu vou trazer os Dels corporais que eu tenho. Aliás, os Dels não, né? Vamos colocar isso no plural? No singular? No plural? Ah, eu falei Del, Dels corporais. Dels corporais. Mas, na verdade, só tem um, né? Só tem... Os outros Crisca não tem Del, né? Gente, tem Del? Eu não me lembro. Mas aqui, eu acho que só tenho esse. Não tem, não. Os outros Crisca não tem Del. Gente, me deu um pão. Agora um pane aqui. Bugou minha mente aqui. Eu não lembro se tem. Os outros tem. Os outros Crisca tem. Eu não me lembro. Mas eu quero fazer com os perfumes e vou trazer o Del que tiver aqui do Crisca que eu quero trazer pra vocês também. Eu amei, gente. Não... Você vai conseguir usar ele de dia. Só que ele é fortinho. As pessoas sentem. Gente, eu amei isso aqui. Amei mesmo. Usei também... Esse aqui é Reverence da Marina de Bourbon. Esse perfume aqui. Ele é um floral branco. Muito gostoso. Muito gostoso. Esses frascos da Marina de Bourbon são um caso à parte, né, gente? É uma beleza, assim. Eu amo. Eu gosto demais dos frascos deles. E deixa eu mostrar pra vocês por último aqui, gente. Que eu... Vocês sabem que eu não tinha praticamente nada aí da... Da Rinodê, né? Aí eu peguei e comprei um perfume. Me apaixonei. Fui e comprei... O que vocês sempre me falam. Tá aí, você tem que conhecer. Tá aí, você tem que conhecer. Fui lá e comprei o Grace La Rose Sublime. Não vou falar muita coisa desses perfumes, não. Eu só vou falar pra vocês o que eu comprei. Porque vocês me influenciaram a comprar esse perfume aqui. Fui lá e comprei. Me apaixonei. Aí eu me apaixonei de tal forma. Eu fui e comprei esse. E esse aqui, ó. Eu comprei esses dois. Ela Love Store. Eu amei. Olha o tanto que eu usei isso aqui, gente. Não tem. Não tem uma semana que eu comprei. Olha como que tá. Eu amei esse Ela Love Store. Não vou falar de notas agora. Porque eu vou fazer resenha pra vocês. E já vai sair. Por esses dias vai sair. Eu comprei esses dois aqui. Aí eu amei tanto, tanto, tanto. Gente, eu amei tanto, tanto. Que eu voltei lá. Eu voltei lá e comprei. Este aqui. Que é o Leser. 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 Este aqui eu comprei este. Que eu também usei, gente. Mas eu não vou falar. Não vou falar porque eu vou fazer resenha. Comprei o Feeling. Será que eu gostei da Rino D? Será que eu gostei da Rino D? E comprei este Spot for Her. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Será que eu gostei, gente? Olha aqui. Pra quem não tinha nada. Olha o tanto de perfumes agora que eu tenho da Rino D. Pra quem não tinha nenhum. E eu já vou voltar lá. Porque eu tenho na listinha. Eu já quero voltar lá pra pegar outros. Não vou falar. Eu vou fazer resenha pra vocês. De todos eles, tá bom? Então eu não vou falar aqui pra vocês. De nota. Nada disso. Só falo uma coisa. Eu amei. Mas eu vou vir falar de performance. Tudo certinho. Deixa eu mostrar pra vocês o batom que eu estou usando. Que é este da Anitta. Este é o Taupe, gente. A cor dele é Taupe. Esta cor clara que vocês estão vendo. O meu já está acabando, ó. Este laranjinha. Ele chama Taupe. Este batom chama Taupe. Da Anitta. Gosto bastante. Teve um vídeo bem recente que eu usei ele aqui com vocês, tá? Gente, fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estou de volta. Se assim Deus permitir, tá bom? Eu estou de volta. Tem bastante coisa aqui. O vídeo está pra mais de 27 minutos. Mas eu mostrei tudo que realmente eu usei. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã nós estamos de volta às 3 horas da tarde. Fique com Deus. E em breve eu farei vídeo dos perfumes da Rinodea pra vocês. Porque eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada. E eu quero mostrar pra vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã.